Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do canal Faça Sua Obra Eu quero mostrar para vocês como é que nós fazemos aqui a colagem dos arranques, das esperas, para nós fazer as vigas e os pilares Aqui já está colado, aqui vai nascer um pilar Como é reforma, sempre vai ter que estar fazendo esse tipo de trabalho Aí não tem um pilar, você tem que fazer, criar uma espera para nascer um pilar Então nós usamos essa cola, é o copom de adesivo É um adesivo estrutural, super indicado para fazer a colagem desse tipo de situação Então aqui vai ser uma viga, dá uma olhada ali Aqui vai ser uma viga, aqui tem outro pilar Aqui eu já coloquei a ferragem Então eu vou colocar a espera ali, para nós emendar a viga daqui agora Beleza? Essa aqui é a consistência da cola Vem dois componentes, você vai ter que misturar aí para ficar nessa consistência No meu caso aqui, já cortei aqui as esperas É ferro 8mm, tem que entrar 20cm para dentro ali da viga Primeiro passo aqui, para você fazer esse tipo de trabalho Como o meu ferro aqui, o vergalhão é 8mm Eu tenho que fazer a perfuração aqui com a broca um pouco maior Então eu fiz a furação aqui com a broca 10mm Para ficar uma folga, para nós passar a cola E aí ter o efeito desejado aqui Da nossa colagem estrutural Olha o seguinte, depois que você furou aqui com a broca um pouco maior Que o vergalhão, você tem que fazer a limpeza Eu faço com o compressor Para bater um arzinho Limpou por causa que o pó prejudica a aderência da cola Se você não tiver um compressor, você pega uma mangueira de nível Coloca na boca e coloca outra ponta lá E vai assoprando Até você tirar todo o pó da superfície Foca aqui no saquinho Se você tiver uma garrafinha de ketchup Aquelas que você põe ketchup, dá mais certo Vou passar a cola aqui Dá unhada aqui Aproxima mais para eles verem aqui Colocando dentro do buraco Coloquei aqui Aí agora você vai passar aqui no vergalhão Dessa forma aqui, dá unhada aqui Tem que melecar bem aqui Senão ele não cola Você vai fazer isso aqui Vai girando aqui Depois de 50 minutos você não consegue mais usar essa cola Você tem que usar ela rápido Em um intervalo de 50 minutos Depois que você colocou o ferro aqui Você não pode mexer mais Só no outro dia Porque se você mexer Aí vai soltar Olha lá Por isso que tem que ser um pouco maior Para você colocar aqui para dentro Colocar a cola aqui embaixo Esta aqui Galera, esta aqui é a melhor maneira de você Colar as espéries de viga De pilar E não ter problemas aí de dilatação na viga Bem mais prático do que você quebrar Essa viga aqui e concretar novamente Assim é bem mais fácil Você tem que ter um cuidado De usar os EPIs corretos Se pegar na tua mão Essa cola aqui É difícil sair E onde ela respinga Também não sai mais Aqui já está pronta as espera Aqui você não pode mais mexer Aqui só amanhã Nós vem Para fazer a amarração aqui Da nossa viga baldrame Da ferragem da viga baldrame Então é isso meus amigos O vídeo de hoje foi mostrando para você Como criar esperas De pilares e de vigas Sem quebrar O concreto De uma forma bem fácil Utilizando cola estrutural Eu utilizei o Copond Da Vedacity Que eu acho muito bom E recomendo Isso aqui Não sai mais nunca Você pode Vim com o martelete Depois aqui de 10 dias Tentar quebrar Vai quebrar o concreto Mas a cola não vai desgrudar do ferro Quebra tudo em volta Mas a cola não solta do ferro Porque a aderência dela é muito boa Entendeu? Então é super garantido Você fazer esse tipo de trabalho Mas é bom você seguir bem corretamente O modo de usar da cola Ou seja Furar com a broca superior A bitola No caso aqui é 8 Eu furei com a broca 10 de concreto Limpar bem Tirar todo o pó Para depois você fazer a colagem Então é isso meus amigos Se você gostou do vídeo Deixe o seu like aí Deixe o seu comentário Para nós saber o que você achou Dos nossos conteúdos Compartilhe com seus amigos aí E vamos ficando por aqui Fique na paz meus amigos E até o próximo vídeo Fui!